Atualmente, quem administra o aeroporto é o Departamento Aeroviário do Estado, da ESP, que em parceria com a Agência do Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, vai organizar todo o processo de privatização. Hoje, são 400 aeronaves, 23 hangares e em média 7 mil pousos e decolagens por mês. Números que comprovam que o aeroporto Comandante Rolim Adolfo Amaro é um dos mais importantes da região. São 60 hectares e uma pista de aproximadamente 1,5 quilômetro. A privatização acaba trazendo investimento, capacidade de operação maior e acaba trazendo benefícios para o aeroporto e para a região toda. Em Jundiaí, a previsão é de que sejam investidos cerca de 70 milhões de reais nos próximos 5 anos. Dinheiro que reflete diretamente em melhorias. Esses 70 milhões incluem a ampliação da pista em 200 metros, uma taxiway do lado oposto, do lado whisky do aeroporto, que vai beneficiar também os usuários para poder ter acesso ao outro lado, melhoria da parte de iluminação e o farol de aproximação, ampliação de pátio geral, ampliação do saguão e também a parte de melhoria de segurança, onde eles vão criar uma única portaria com um acesso só. Oton acredita que a privatização pode valorizar toda a região do entorno do aeroporto. É uma melhoria em torno, trazendo parte de hotelaria, trazendo empresas que prestam serviço para aviação. Então, a região vai ser beneficiada, vai trazer emprego, vai trazer investimento, vai trazer uma qualidade para o aeroporto melhor, até para que usuários venham usar mais. Esta empresa já está em Jundiaí há 15 anos. Ao todo, são 19 aeronaves responsáveis pelo transporte de quase 12 toneladas de carga e 1.600 horas de voo por mês. Para o gerente comercial do local, a expectativa é de que o aeroporto continue evoluindo. Nós temos uma confiança, acreditamos que vai ser uma boa administração também, administração privada, mas vai ser uma boa referência do DAESP, que hoje é a administração pública. Esperamos que continue crescendo como tem crescido nos últimos anos.